Quantos quilos consigo emagrecer com Life Detox em uma semana? Eu vou te explicar o que é o Life Detox e como ele pode te ajudar no seu processo de emagrecimento. Eu sou o Dr. Júlio César Teodoro, farmacêutico, nutricionista, e eu fiz uma análise falando sobre o Life Detox. Eu vou deixar o primeiro link aqui na descrição para você conhecer esse produto. Mas quanto você consegue emagrecer em uma semana? Esquece o medicamento. Eu não vou explicar porque o medicamento é indiferente. Esse daqui que eu falo, ele é só mais um dentre vários que existe no mercado. Ele não é diferentão dos outros, ele não é o melhor dos outros. Ele é um termogênico que te entrega resultado e que te ajuda a secar. E você, fazendo uma boa alimentação, treinando e tomando os medicamentos naturais, pessoa normal, você aí, que trabalha, que se esforça, que é difícil, que às vezes não dorme bem, que às vezes não bebe muita água, você vai conseguir ter em torno de 300 a 500 gramas por semana. Isso, somando ao longo do mês, você pode perder de 1 a 2 quilos em 30 dias. E isso é um resultado fantástico. É por causa do medicamento? Sim, o medicamento, ele ajuda a dar saciedade, a você comer menos, você conseguir seguir o plano alimentar. Então, independente do medicamento que você escolha, existem vários no mercado. Esse é o que eu confio em você e estar te recomendando aqui nas redes sociais. Caso você queira ter um acompanhamento personalizado, diferenciado comigo, eu vou te passar outros. Porque aqui no consultório, conhecendo a sua vida, conhecendo o seu histórico, passando um planejamento alimentar para você, eu vou passar um outro plano alimentar, um outro planejamento de medicamentos. que eu acho necessário. Às vezes é só ajustar o sono, às vezes é só ajustar o intestino, às vezes é ajustar o metabolismo. Então, tudo isso interfere. Esse vai ajudar a acelerar o metabolismo, ter mais energia e disposição para os seus treinamentos. Espero que você tenha compreendido em relação ao processo de emagrecimento e quanto você consegue emagrecer em uma semana, quanto você consegue emagrecer em 30, 60 dias. Tchau, tchau. Grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou.